TAMO AQUI, VAMO FAZER A QUEST DO DREF DO MEDUSA SHIELD, DREF SHIELD DREF SHIELD Aqui em DREF DREF SHIELD DREF SHIELD DREF SHIELD foi ótimo cara Morreu o maluco aqui Eu acho que eu joguei pra cima Eita, botei pra te bater, foi mal Vamos nos livrar do lixo primeiro Como vocês podem ver, tem... Levem Stealth Ring, façam diferente de mim Tocam o Exuro Pronto Tu acertou os fantasmas? Como? Com mais santo, tu mata todo mundo Vai lá, taca Pronto A gente vê aqui Agora calma ai Aqui Mais bichos mortos Stalker, mata Mata com fogo cara Taca fogo Taca fogo Taca fogo Olha uma Health Potion Interessante Normalmente Mal Ruby Small Ruby Taca fogo Taca fogo Taca fogo Taca fogo Aqui já tem nego Olha uma Blood Hand Caralho Aqui é machucou? Uhum, deixou na metade Ele deu o que? Lancet Deve ser produto de criatura Tem Necromance Essa área aqui é nova né? É Nova é nova né? Porque já tem uma certa idade Necromance não vem não Precisa ficar correndo Porque a gente vai correndo lá pra lá Eu sou bó É outra né? Outro né Pô, aqui deve ser delicinha caçar Viado Esses bichos lixos assim Eles dão um loot muito bom Nembo deve deixar no bot aqui o dia inteiro Viado Aqui a gente fura um buraco Olha tem uma boa dentro desse Aqui tem um um Aqui tem um um Me tem A gente vai reto pra cá Eu não lembro Eu não lembro Que porra que tem aqui Beleza Caralho Quer que eu use o shield? Não, tá tranquilo Que porra que é isso cara? Não sei Eu nunca vi aqui um renovado É aqui a porta de neve Ah o White Shade é uma porra de um fantasma lixoso Tá vendo? Ah imune Ah ele ficou Inve Sei lá Boa Eita O que que ele faz? Nada né? Enche o saco Calma aí, acho que é aqui que tem a É aqui que tem a O exército satânico de Jesus Cristo Peraí, peraí Deixa eu enchemando Calma aí que eu vou A gente não aproximar a wall né? Caralho, é mesmo? Eu preciso de tu cara Porque ali os bichos Tem dois necros E o exército dos necros Eu vou subir pra blocar Hum E tô batendo, tá acho Beleza Eu só vou matar os zombis É, fica Não, o que é isso? Não tem Não do meu lado né? Por favor Do outro lado lá Mysterious fetish Diane E é melhor parar de voar Chega aí né? Chega pra voar Não pode dar voar Peraí, peraí Não pode dar voar Não, velho Caralho Olha quantos necros Caralho Eu te acertei? Tu tá toda na chora em mim? Não, tá que eu acharei em mim Eu te acertei? Eu te acertei? Eu te acertei em mim? Certo, né? Não tá naquele Tá com a chora em quando aquele necros lá? Qual? Não tá Não tá na minha tela Não Ele tá se engaulando pra caralho Meu Deus Olha quanto bicho Meu Deus Desce aí Peraí, não dá pra eu descer Não dá pra descer? Agora dá, vai Desce Desce? Desce Desce Caralho, radical Vai Tem que ter mais dano de distância É... Deixa eu pensar Eu sou de veneno, cara Não vai servir Deixa eu dispersar um pouco Que foda é o necros Tinha que ter um mij Tem fantasma pra caralho, tem como tu subir e dar um maçã no fantasma? Matei um Ghost Acho que ele somou na Ghost Não Senão não ia aparecer o loot Taca a Shorikon no Necro Fica daí, só a distância Os outros durados Vá lá Beleza Opa Opa Não, 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 não Não, foi a Misty Clip O Necro está bom Pronto E agora a Twists Outro Necro Dá um A-Share aí Pronto Eu estou tomando uma ladrinha Por isso que eu estou fodido Ae Agora sim Deve ter mais Calma aí Ah, vamos ficar aqui na escadinha Deve ter mais não Tem mais, né Óbvio Mistério O Necro O Necro Vindo ali Está nascendo alguma merda Aqui Vem a gente Fuzê-la Só matar o Necro De longe Não, não vai atrás dele não Não, está tudo aqui No DS Pronto, morreu No Nuno Gosto Outro Necro Vampyre Loucão Vampyre? Futs Bicho Mas Vampyre Claro, claro Outro Vampyre Ló Está vindo alguma coisa ali em cima Zumbi aqui Olha, um hatch Que lindo, né, cara Ó, Halberd Zumbi da Halberd Rua Demos um Esqueroton É... Só um minuto Se vir alguma coisa Você fala Ok Tá vindo a Pris 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 Ó o Elast Den Caralho Está dando respawn Aqui Não 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 sei pra onde Que é o Prêmio Agora A gente vai ter que olhar Os cantos Tem uma Pris Duas Pris E uma Não é, pelo menos Se vir a da Pris Primeiro Que ela dá Do Nandran Mais chato Vajra Sane Vajra Obrigado.